Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra fazer uma máscara de um jeitinho um pouquinho diferente daquele que eu já fiz. Ela tem as mesmas medidas, mas o que muda é a medida do elástico. E ela não prende atrás da orelha, ela prende aqui atrás, na cabeça da gente. Muito confortável. Lembrando que eu tô utilizando o elástico roliço pra máscara da Astromed. Eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. É um elástico maravilhoso, gente. Ele é próprio pra confecção de máscara. Pra confecção de máscara cirúrgica, hospitalar. Ele é muito confortável. Eu vou colocar ele aqui bem próximo da câmera pra vocês verem como que ele é. Olha. Ele estica bem, ele é muito macio, ele é muito levinho. Esse é totalmente diferente. Então, quando a gente coloca ele na máquina pra costurar, ele achata todinho. E costura todo, então ele não fica aquele elástico que fica soltando. Quando vai confeccionar. O elástico roliço comum é esse daqui, olha. Esse tem gente que ainda assim se sente incomodado com ele. Que é o do preto também. Esse é o elástico roliço comum. Esse daqui, da Astromed, é próprio pra confecção de máscara. Tá vendo? Ele é totalmente diferente. Ele nem se compara. Tá vendo? Olha lá, olha. O tanto que ele estica sem fazer muita força. Aí, essa daqui que eu vou ensinar, dupla face, dos dois lados. Aí, a gente coloca assim. Vou mostrar como que ele fica. Vai pegar aqui, passar por trás. Fica assim. Fica dessa forma. Aqui, olha. Ele não aparece aqui. E também não fica preso na orelha. Fica preso atrás, aqui na cabeça. É muito fácil de ser feito também, gente. Vamos lá? Vamos fazer? Então, aqui, gente. Pra começar, nós vamos precisar de dois recortes de tecido. Com 19 centímetros de largura e 18 de altura. E dois cortes de elástico roliço. Esse é o próprio pra máscara, né? Ele tem 20 centímetros cada um. Lembrando que a medida dele é diferente da medida do elástico roliço comum. Se você for usar o roliço comum, você pode colocar uns 24 centímetros. E aí, a gente vai ligar nessa parte, onde ele tem 19 centímetros. A gente vai colocar em um canto e no outro. E sobrepor e passar uma costura em volta dele todo, arrematando nos cantinhos do elástico. E deixando uma abertura aqui nessa lateral de 18 centímetros. Pra gente desvirar, que é onde vai ser as pregas. Agora, já costurado, eu vou refilar, cortar os excessos do tecido. E vou desvirar minha máscara. Dessa parte em diante, gente, o processo é idêntico ao das outras máscaras que eu já postei o vídeo aqui. Eu vou esticar bem o elástico nos cantinhos. E se você quiser levar pra passar nessa hora, pode passar. Se não, é só você deixar ele bem esticadinho. As quinas aqui das dobras, de onde a gente medou o tecido. Agora, eu vou começar a fazer as pregas. Eu faço a primeira prega aqui embaixo, prendo com o alfinete. E viro pra fazer a mesma do outro lado. Aí, eu confiro um lado com o outro pra ver se ela tá certinha, pra ficar bem bonitinha. Agora, eu faço a segunda prega. Coloco outro alfinete prendendo. E assim, eu vou fazer nas três pregas. Aqui, eu confiro se todas as pregas estão do mesmo tamanho, pra ficar os dois lados iguais, né? E agora, eu vou passar um pês-ponto, dando a volta nele todo, na máscara toda. Gente, lembrando que a Astromed tem o melhor elástico pra confecção de máscara. E a entrega deles é super rápida. Eu já mostrei aqui no canal o tempo que foi de entrega. O meu foram apenas três dias, porque eles têm estoque. Então, é muito rápido. E aí, eu vou passar um pês-ponto, dando a volta nele todo, na máscara toda. Então, gente, eu vou mostrar o resultado de como ficou o nosso projetinho de hoje. Lembrando que tem esse vídeo aqui do porta-máscaras. Um vídeo anterior a esse, que é fofo demais. Olha pra você ver. Cabe duas máscaras. Fica dessa forma. E você deixa a alça da máscara, o elástico de fora, pra você só poder puxar e colocar. E fecha assim. Ele é sem botão mesmo, tá, gente? Porque quanto menos contaminante tiver, melhor. Então, ele fica dobradinho. Ele não vai se desdobrar super fácil. Esse aqui é o plástico cristal. Muita gente me perguntou que plástico é esse que eu utilizei pra fazê-lo. É o plástico cristal. Chama plástico cristal. O meu, a gramatura do meu, é o de 30. Tem de 15, 20, 30, 40, 50. Esse daqui é o de 30. É o intermediário. Ele nem é muito fino e nem é muito grosso. Você encontra ele na loja que vem de sintético, pra confecção. E em papelaria. Em armarinho. Alguns armarinhos também você encontra. Ele é super fácil de achar, gente. E um viés que você usa, precisa de muita coisa, não. Agora, vamos lá que eu vou mostrar como ficou o nosso resultado. Eu vou prender meu cabelo pra ficar mais fácil pra vocês verem. Como que ficou legal. E confortável também, né? Aqui. Aqui, vou tirar ele. Ficou muito lindo, gente. Essa estampa de cachorro. De outro lado é tucano. Olha que coisinha mais fofa. Ficou lindo. Vou colocar ele aqui pra vocês verem. Que ele vai passar todo por trás. Aqui tem que passar por cima do pregador do cabelo. Ele é grande, então amassa um pouquinho aqui. E prontinho. Que eu deixei ele por cima. Mas você pode deixar ele por baixo também, se você quiser. Se você quiser, pode ficar por baixo também. Também vai segurar bem. Olha lá. Tá vendo? Ele passa todo dando a volta. Aqui. E não fica pegando nada aqui atrás da orelha. E é isso, gente. Se você gostou, não deixe de dar aquele joinha. E se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo com quem você achar que deve aprender também. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí